Eu acho que essa iniciativa do Itamaraty de promover esses diálogos sobre temas de política externa é extremamente oportuna. O tema de política comercial, objeto do diálogo de hoje, é um tema fundamental, porque eu acho que a política comercial brasileira tem que passar por uma profunda revisão, tendo em vista a situação, o impacto dessa política interna e as transformações que estão ocorrendo no mundo. E acho que o debate hoje está revelando essa diversidade de percepções que existem no Brasil sobre política comercial. O que torna o debate mais importante, porque a única forma de construir consenso sobre um tema é através do debate e da discussão. E eu acho que o debate hoje promoveu isso, de modo que eu acho que o Itamaraty está de parabéns com essa iniciativa.